Uma mãe que procura pela filha que está desaparecida há cerca de quatro meses. A menina de apenas 13 anos, 13 anos, saiu de casa sem levar nada. Essa história está preocupando a família e a Patrícia Piazza conta pra você. Uma mãe aflita. Já são quatro meses sem notícias da Kézia Carvalho, feitosa de 13 anos, filha caçula de três irmãos. Eu não durmo, eu não compro direito. Foi ontem onde eu passei, me transtornei, saí de casa, queria sumir por não saber notícias dela. É muito difícil, eu queria saber mesmo se ela estava viva, saber, não, está em tal lugar ou não quer vir para casa. Porque em casa não tem nada que faça com que ela não fique, né? Nunca faltou as coisas pra ela, amor, carinho, sempre dê atenção pra eles. Mas a partir do momento que ela conheceu, né? Sua amizade, tudo, então ela se jogou nessa vida. Mas eu queria, sim, que ela saber notícias, alguém me falasse, se viu, me ligasse, me falasse, olha, está em lugar tal, ela está viva, ela está bem. A Kézia saiu de casa no dia 29 de novembro do ano passado com uma amiga. Segundo testemunhas, elas foram para uma festa no setor Garavelo e depois disso ela não foi mais vista. Aqui ela deixou tudo, não levou nem a bolsa, nenhuma roupa, nada, nem mesmo o documento de identidade, que olha só, estava aqui dentro dessa bolsinha com algumas maquiagens. Ela foi pra essa festa e a informação que a senhora tem, inclusive, de que de lá ela teria saído com um menino, é isso? Com um menino, né? De lá a Gabriela me falou que ela saiu com um rapaz e daí a Gabriela não viu ela, veio embora e não viu mais ela. Essa amiga que estava com ela? Essa amiga que estava com ela, né? Então daí eu não tive mais notícia da Kézia, ninguém viu, ninguém me dá notícia. Agora, ultimamente, vocês estavam num relacionamento, numa relação conturbada, né? Estávamos sim, ultimamente nós estávamos, assim, discutindo, né, por conta de eu não aceitar, de eu não querer o relacionamento com as pessoas erradas que ela queria escolher. Então eu acho que ela se sentiu uma coada e chegou a sair de casa. A adolescente não tem celular. A família tentou contato com ela e com possíveis colegas pela rede social, mas não conseguiu nenhuma notícia. Ela tinha o Instagram, ela mexia muito no celular no Instagram, né? Eu já entrei no Instagram até conversando com pessoas, ah, tu viu o Kézia e tal, tem notícia, e as pessoas, não, não sei quem é, não sei quem é, os próprios pra quem ela conversava. Aí disse que não sabia quem é, nunca viu, não tinha visto, nem nada. Aí sei que torna pior, né? Eu falei, se estão escondendo ela, eu não sei o porquê. Ela tinha contato, o costume de conversar negam que a conheçam. Negam que não, não conheço, não, eu não conheço a Kézia, eu não conheço essa menina. Isso aumenta a preocupação? Isso aumenta, preocupação e medo, né? Por eu saber se elas fizeram alguma coisa com ela e não querem me falar, não querem dizer nada. O ex-Lenny registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento em dezembro do ano passado, mas nunca foi procurada pela polícia civil. Só fiz o papel, tá aqui, e então até agora eles não me ligaram pra falar nada. Se estão procurando, nada, nada, não procuraram nada. Se alguém foi ouvido? Nada, nada. Passei os dados do rapaz lá embaixo, tudo deem pra eles, eles já conhecem o rapaz. Mas até agora não me falaram nada. Apesar de angustiado, o coração de mãe tem esperanças de que a filha está viva e espera que Kézia volte logo pra casa. Eu tenho muita esperança, né? Dentro de mim só diz que ela está viva, que ela está bem, só deve estar com medo, talvez, né? Por tantos dias que ela já passou fora de casa. Então ela deve ter mente a voltar pra casa, ou com vergonha de alguma coisa, né? Mas que eu sou a mãe dela, não importa o que seja, o que for que ela tenha passado, eu nunca vou deixar de ser a mãe dela, nem vou deixar de amar. Absurdo, é 13 anos de idade. Ô, Kézia, não faz isso não. Se você estiver vendo a gente, algum amigo, pelo menos liga pra mãe. Olha, tô bem, não quer voltar pra casa, me deixa em paz, mas pelo menos avisa pra mãe que está bem e que está em segurança, né? Se você tem alguma pista, alguma informação que leve ao paradeiro da Kézia, é só você entrar em contato com a mãe dela através desse telefone que aparece no vídeo, que é o 982-48-54-89. 9-82-48-54-89. Kézia, só lembrando, viu? Faz isso com mãe, não. Mãe e pai são as únicas pessoas que talvez você pode quebrar a cara do jeito que quiser no mundo, você volta pra casa, eles estão lá de braços abertos pra te receber. Faz isso não, viu?